Aí ó, o que é isso? O que é isso? O que você vai fazer com isso garota? Calma! Tá nervosa com o troço? Eita! Garota! Você vai se machucar periquito! Calma! Eita mamãe! Eita mamãe! Eita que neném nervoso gente! Como que eu pude ter um neném nervoso desses entes e juz? Meu Deus do céu! É um paizinho! É grossa mesmo mãe! Eu sou grossa mesmo mamãe! Jesus! O que é isso? Meu Deus! Que personalidade é essa meu Deus? Também tá precisando pisar! Tem nada a ver com a Rachel! Nada a ver com a Rachel Tio da mamãe! Periquito! Garota! Filho! Você vai se machucar com esse negócio! Sabia? O grossa! O grossa! Manda pra falar a Rachel! O grossa! Você vai se machucar! Vai levar um morrão na cara! Tá tentando! Tá tentando! Tá tentando! O grosseirinha! Oh! Estão com uma mão! O grosseirinha! O grosseirinha! Vai se machucar! Vai se machucar! Vai se machucar! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Traz ela pra cá! Muito grossa! Muito grossa! Essa grossa de mamãe! É muita grosseria pra um bebê só mamãe! Eita! Mãe! Que grossa de mamãe! Acabou? É muito grossa! Eu puxei a minha mãe mesmo! Quero nem saber! E eu? Calminha não! Você também filha! Você é linda! Você é um docinho de coco! A mãe sempre quis ter um docinho de coco! E você é um docinho de coco! Você não é grossa igual a Kimberly não! Kimberly é muito grossa! Olha que lindo! O castelo da Rachel! Grossa pra caramba! Grosseria!